Sabe o chão! Simbora! Como é que é, como é que é? Eu tinha que ter vindo pra balada E lá em casa a gente ia Socorro! Como é que é, como é que é? Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Simbora! Você nem faz ideia do que eu tô imaginando Vem pra vida! Sabe o chão! Eu quero ouvir! Vou esperar minha mulher querer ir no banheiro Aí eu ganho cinco minutinhos de solteiro É rapidinho, ela nem vai descontar E eu tinha que ter vindo pra balada Aí não dava outra e a balada tinha jeito E lá em casa a gente ia se acabar Socorro! Vixe, a minha cara é fraca Nossa, se você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Ai meu Deus do céu Não tu valendo nada Vixe, toma minha carinha da flaca Nossa, se você acaba me matando Cê nem faz ideia do que eu tô imaginando Tô valendo nada, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Mas eu não tô valendo nada, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Lixe, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Mas eu não tô valendo nada, a minha carne é fraca Nossa, assim você acaba me matando Você me faz ideia do que eu tô imaginando Parceiro é daquele modelo, Juliano E quem não tá valendo nada, solta a voz e dá um grito Que festa linda, rapaz Boa noite Brasília É disso que eu tô falando, é por isso que a gente não tinha um outro lugar A não ser Brasília pra gravar o nosso segundo DVD Tinha que ser aqui Tinha que ser aqui Vocês são fodas, gente Não tem nem o que dizer não Obrigado Obrigado pelo carinho de vocês Parcheiro Fala parceiro Vou cantar agora Você já quer cantar? Você conversa demais, rapaz